Aula 46, Engrenagens. Como desenhar a engrenagem, rosca, número de dentes, encaixes e motor. Engrenagens, página 254. Ao começar a estudar engrenagens, percebemos que estamos estudando cones e cilindros. Aqui nós temos três cilindros, três engrenagens indo para um ponto de perspectiva. E aqui está com uma perspectiva isométrica. Foi desenhado em um programa 3D. E aqui nós temos um projeto de engrenagem com uma visão frontal, devidamente cotada à distância do centro. Um desenho esquemático para ser torneado, as peças e duas engrenagens cônicas que mudam a inclinação do eixo. Uma mão robótica e um projeto de concept, arte e fantasia com fórmulas e gráficos copiados diretamente de algum livro de estudo para o Enem. Aqui nós conseguimos ver os trens de pousas. A perspectiva, nós temos as especificações. Veja esses detalhes porque eles são importantes para quando vocês criarem um projeto, mesmo que seja de fantasia, dá mais credibilidade. Olha esse motor, vista lateral, vista frontal. E aqui nós temos uma perspectiva expandida, que alguns também chamam de perspectiva explodida. E vamos finalizar essa aula desenhando um motor. Esse é o motor de avião e o motor de uma moto. Volta a aula 1 e 2. Movimento de mãos e exercício de bolinhas e elipses. E depois o exercício de elipses inclinados. E o exercício de espiral. Creencha uma folha e tente ser rápidos e fazer bonito. Esse estudo vai ser necessário para a aula de hoje. Esse tipo de rotação que nós precisamos entender de forma tridimensional, como esse pote de tinta. De lado, a tampa e a parte de baixo fica uma linha. E quando inclinamos, a elipse começa a aumentar o eixo menor e o eixo maior mantém sempre o mesmo tamanho. Quando visto de cima, é um círculo. Essa circunferência pode estar representando um círculo, um disco, um cilindro ou uma esfera. Não se sabe, mas se rotacionar, nós temos a percepção do que é. Um cilindro estreito, uma esfera rotacionando, vai ter a mesma forma, mas se eu desenhar um diâmetro, forma a elipse. Se for uma esfera, esse ponto pode muito bem ser o pólo de uma superfície ou o centro da esfera. Nós só vamos saber se rotacionarmos a esfera. E essa linha representará o equador da esfera. Esse pote é um cilindro e percebemos isso quando rotacionamos. Parece básico, fácil e claro, mas na hora de desenhar é que nós percebemos como não é tão óbvio assim, como essa abraçadeira. Visto assim, nós vemos um círculo e uma linha. Tem um furo aqui, mas se não rotacionar, nunca saberemos. Essa projeção frontal, eu viro, projeção lateral. Aqui aparece uma circunferência e aqui um furo. Se viro novamente, tenho a vista posterior, que é igual à primeira vista. E com essa linha de simetria, a gente mostra uma flexibilidade para se adaptar a cilindros, como o meu dedo, que encaixa abrindo essa linha de simetria. Esse é um estudo mecânico de uma abraçadeira simples. Essas características podem ser descritas no projeto dessa abraçadeira. Mas esse pode ser definido como um dos subsistemas estruturais mecânicos, como molas, amortecedores, entre outras. Para procurar coisas mais interessantes em relação a motores, pesquisa pela palavra Engine. Tanto no Pinterest quanto no YouTube, vão encontrar muitos sistemas mecânicos bem legais, bem interessantes e diferenciados. Nós vamos desenhar uma engrenagem. Para isso, se atente a esse cilindro, porque a gente vai desenhar ele em perspectiva. Por isso, nós vamos desenhar esse cilindro em perspectiva. A só tapa, não todo o corpo desse pote de tinta. Essas ranhuras laterais é para que tenha um atrito entre o dedo e o pote para poder abrir. Nós vamos calcular e desenhar cada uma dessas ranhuras, mas para encaixar com a outra engrenagem. Para essa aula ser mais eficiente, é bom lembrar e fazer o exercício de cubos, de cilindros e de proporções. Naquelas aulas iniciais, a aula 1 e 2, que nós vimos anteriormente. A aula 46, que é uma aula de desenhar engrenagens e motores, precisa ser revisto esses cubos e cilindros realmente, para que atingimos uma certa eficiência e compreensão da aula. O domínio desse cubo é o princípio de tudo, porque esse cubo representa a terceira dimensão. Você tem aqui uma inclinação, um desenho, que vai ter um lado, o outro lado e o terceiro lado, que vai ter as três dimensões. Nós podemos chamar as três dimensões com letras. Por exemplo, eu posso chamar esta linha de x, esta outra linha de y e esta outra de z. Mas isso são só especificações. Eu poderia chamar esta de h, e h pode significar altura. Também pode chamar de comprimento, largura, altura, ou comprimento, profundidade e altura, mas o importante é saber que tem três dimensões. Vou desenhar a caixa com o tamanho da engrenagem, que eu quero. Este quadrado está em perspectiva isométrica. Todos os seus lados têm o mesmo tamanho, e dividimos na metade cada lado. Este quadrado e isométrica, com esta divisão no meio, são para delimitar uma elipse. Então, esta medida, na isométrica, é a medida do diâmetro da nossa engrenagem. E esta linha menor é a espessura dela. Agora, repare na linha menor de baixo e a linha maior. O ângulo entre elas é igual a 90 graus. Isto quer dizer que estou vendo uma peça muito de cima, em uma perspectiva militar. Eu quero uma perspectiva isométrica, ou até dimétrica. Então, vamos aumentar este ângulo da linha de baixo. E é para este tipo de perspectiva que nós usamos um esquadro de 30 e 60 graus. Então, vamos fazer uma outra folha. Repare nos cantos da folha de papel, pois estes cantos que vão indicar a horizontal e a vertical. Na sua tela, a linha horizontal está aqui. Então, eu posso seguir este ângulo e obter uns 30 graus, e para o outro lado também. E temos dois ângulos agora, a caneta e o lápis. Olhe neste esquadro. O ângulo está maior que 90 graus. Parece próximo dos 120 graus que eu quero. Repare neste cubo. Este lado é um quadrado que está inclinando até os lados coincidiram com o ângulo que eu desenhei, representado por esta caneta e este lápis. Quando eu viro este cubo nesta posição, nós temos o quadrado novamente a 90 graus. Isto significa que este ângulo aumenta quanto mais eu vejo esta face do cubo se inclinando. Creio que ficou claro o que isto significa. Estas duas linhas inclinadas, elas são a perspectiva da parte de cima do cubo. Em outras palavras, serão as guias para desenharmos o plano horizontal da perspectiva isométrica. A linha vertical vai nos ajudar nos planos verticais, como paredes. Então, a linha vertical, que mediu 5,7, será a altura. E esta linha inclinada à direita será 5,7 também, para fazer um quadrado em perspectiva na vertical. Estou usando esta parte da escala. Este esquadro é de 45 graus e esta linha, mais deitada, está próxima aos 30 graus. Repare novamente no ângulo do cubo e como ele fica quando inclinamos. Se tiver um escalímetro, lembre-se que não é uma régua, é um instrumento de medida. Por isso, não use o seu escalímetro para traçar ou para cortar. Vou medir e encontrar as metades deste quadrado. E se ligar os pontos com o lado oposto deste quadrado, eu encontro o centro. Outra forma de encontrar o centro é traçando as diagonais do quadrado. É agora que nós vamos desenhar a elipse dentro do quadrado. E voltamos àquela aula número 1 e número 2. A postura da mão com traço curvo, fazendo uma elipse e arredondando os cantos, com a mão solta, todo aquele exercício que a gente fez no início. Agora, vamos traçar para trás, subir a linha vertical e fazer a linha de cima paralela. E tente fazer encaixado no quadrado da perspectiva atrás. A mesma elipse é da mesma forma. Se não pensar assim, pode acontecer aquele erro ali, onde a linha de trás deste cilindro parece torto. Essa ponta que fica aqui se chama de vértice. E ela precisa entrar em concordância. Não pode ter uma ponta. Logo, está torto. É um erro. Esta curva está diferente desta elipse. Tem que ser igual à elipse que está na frente e atrás. Este erro é muito comum. Muitos desenhistas erram isso. A elipse pode ter variações no eixo menor. Então, como estamos fazendo uma isométrica, o eixo menor da elipse da frente tem que ser parecido com o eixo menor da elipse de trás. Este é o eixo maior que se refere na isométrica. A elipse de trás tem o mesmo tamanho que o da frente. O Italoarte acabou de comentar que o tamanho do diâmetro da isométrica se mantém no eixo de giro, mas o eixo que se inclina para a frente reduz, como neste círculo. O comprimento se mantém, mas a altura se reduz. Isso altera o cilindro, mas não altera na esfera. É como se este lápis que se inclina, ele reduz. Na aula, a perspectiva que estamos fazendo se chama de isométrica. Na isométrica, você tem o eixo x, y e z, mas coisas que estão fora do eixo, como esta linha, distorcem o tamanho. O eixo x, y e z, os tamanhos podem ser medidos. Aqui, na parte da escala, que tem esta indicação, 100, a vertical mediu 4,5 centímetros. Na horizontal, também mede 4,5 centímetros. Este diâmetro na vertical é 4,5, em cima 4,5. A elipse lá atrás vai medir a mesma coisa. E este diâmetro vai medir 4,5 centímetros. Mas se eu medir fora das inclinações dos eixos x, y e z, a medida pode aumentar ou diminuir, como aqui aumentou para 5,5 centímetros. Isso é uma distorção visual da isométrica. Se fosse a perspectiva com ponto de fuga, a medida seria diferente. Mas não se pode medir diretamente um desenho com fuga, como nós estamos fazendo em uma perspectiva isométrica, que é parte das perspectivas axonométricas. Eu posso medir aqui, mas eu não posso medir esta maior. A isométrica é uma ferramenta poderosa, mas é importante saber que só podemos medir nos eixos x, y e z. Sobre a escala, é uma forma de reduzir o objeto de forma proporcional. Por exemplo, ao desenhar um ser humano na escala 1 por 20, vamos fazer um sujeito de 1,60 metros. Na metade do eixo z, o pubis, 80 centímetros. Entre o pubis e o topo da cabeça, o peitoral. Entre o peitoral e o topo da cabeça, o queixo. E entre o pubis e o calcanhar, vem o joelho com 40 centímetros. E depois, o quadril, que eu vou deixar 30 centímetros no eixo x. E a profundidade do tronco, vamos medir uns 16 centímetros no eixo y. No corpo, fazemos uma elipse na horizontal, que vai dar a mesma forma que esse isqueiro, com eixos x e y. O ombro é uma esfera, e em qualquer ângulo fica uma esfera. O outro ombro, o braço, do ombro até o pubis. O pé, do tamanho da cabeça. Então, meço no eixo y, 20 centímetros. E fica um sujeito isométrico, com os eixos x, y e z proporcionais na escala 1 por 20. Vamos aplicar os conceitos. Todos os princípios e outros fundamentos necessários estão nas aulas anteriores. Neste plano inclinado, fazemos esta elipse. A elipse menor, com as mesmas proporções. Nas aulas de flores, trilha 5, nós falamos de flores e aprendemos a dividir elipse. Agora é hora de aplicar. Vamos fazer uma engrenagem com 24 dentro. É um número bom, pois podemos dividir por 2, que vai dar 12. Por 2, novamente, que dá 6. E dividir por 2, que dá 3. E depois é só dividir em 3 partes. Quando eu fiz esta vertical, eu dividi em duas partes esta elipse. Então, ficou 12 de um lado, 12 do outro. Se eu dividir na horizontal, eu tenho 4 partes, esta elipse, de 6 lados cada. E se dividido no meio, cada parte tem 3 partezinhas que vai ser dividido depois. Então, eu vou conseguir dividir de uma forma bem fácil em 24 partes. Dividir pela metade e dividir por 3 é importante para conseguir muita coisa legal dentro do desenho e ir muito além. O eixo da engrenagem é um cilindro que vai nessa direção do eixo Y. Eu repito esta elipse nesse eixo. Não preciso desenhar a caixa, aquele quadrado em perspectiva. É só repetir o mesmo jeito que você fez a primeira elipse pequena para conseguir fazer o cilindro e depois ligando as extremidades. Vamos fazer uma elipse concêntrica. A nossa elipse é dividida em 12 partes, pois 12 pode ser dividido por 2, que dá 6. E se dividir novamente por 2, vai dar 3. E vamos fazer essas divisões nessa elipse. Essa linha vertical, passando pelo centro, divide a elipse em duas partes. Se fizer outra linha no eixo X, dividiremos novamente por duas partes, dando 4 partes. E agora eu divido cada parte por 3, que vai dar 12. Agora que eu tenho a elipse e eu tenho as divisões na elipse da engrenagem, vou puxar as linhas na extremidade do eixo maior dessa elipse no eixo Y. Essas linhas vão para trás e vão demarcar a distância para fazer a outra elipse. Essa outra elipse vai ser o final da minha engrenagem. Na parte que eu fiz a marcação de 12, eu vou fazer tracejado, seguindo, respeitando aquelas marcações. Esse tracejado vão ser as engrenagens. Agora é só fazer várias linhas a partir das marcações tracejadas, no sentido do eixo simples, até tocar na engrenagem de trás. Lembrando que fizemos a elipse igual à anterior, com linhas curvas, naquele movimento de mão, naquele movimento de mão de fazer a elipse. Essas ligações precisam ter uma certa precisão. Essa elipse é menor, eu encontro o eixo, e o centro dessa elipse é o centro da engrenagem. E a partir dela, vamos fazendo radiais até as marcações tracejadas, como nesse modelo. Essas radiais vão mostrar as direções dos dentes. Aí depois, essas radiais vão ser simetria do dente, então faço linhas paralelas e eu tenho cada dente da engrenagem. Aí faço uma elipse menor, que vai me indicar a profundidade dos dentes. E é isso que vamos fazer aqui. A elipse menor e as radiais e as linhas paralelas, que se limitam à elipse menor, e depois fazemos linhas, até bater na parte de trás. Esse tambor maior é uma engrenagem. Depois mexemos nela. Vamos ver a menor. Vou fazer uma barra no eixo X. O eixo Y é a profundidade e o eixo Z é a altura. Nessa barra, eu repito o tamanho dos dentes. Para entender melhor, olha essa projeção ortogonal. O que fizemos na perspectiva, estamos fazendo aqui. Está sendo visto de frente. Olha o espaço vazio entre os dentes. Esse dente muda de direção. O dente de lado parece um quadrado, e o espaço vazio parece um copo. Tente você fazer. É uma coisa meio complicada de se fazer. Faça o círculo, faça a divisão em 12 partes, faça esse tracejado repetindo e seguindo essa divisão de 12. E veja essas formas. Presta atenção na forma como ele fica. Sobre o quadrado, sobre o copo. As formas como triângulos, circunferências, são todas importantes. Se for necessário, volte à aula das flores. A aprendizagem é assim. É através da repetição, do desenho. A gente erra, a gente analisa e a gente faz de novo. Essa forma de copo vai ser o encaixe desse dente. A lógica é de encaixe e de movimento, como mostro aqui. Aí, quando temos esse padrão, é só repetir na extensão desse paralepípedo, desta barra, que não está encurvada. A princípio, parece que esse tipo de desenho só serve para desenhista mecânico, mas não é verdade. Você, como criador, vai se meter em algumas situações em que precisa entender o mínimo da engrenagem, para fazer um desenho o mínimo coerente e convincente na história que vai criar, ou no cenário que vai criar. Vamos voltar ao eixo maior. Repetimos o mesmo processo, mas com 24 dentes. Lembrando que 24 dividido por 2 dá 12, 12 dividido por 2 dá 6, 6 dividido por 2 dá 3. Depois, fazemos as linhas para o eixo Y e, a partir desses, 24 tracejados. Mas, dessa vez, vamos fazer diferente. Vou inclinar as linhas. Lembrando que nós estamos na aula 46, engrenagens. Faço o traço para um passo à direita, no sentido horário. Esses dentes vão ficar inclinados, diferentes do anterior. Continuarei no lápis, pois esse fica escondido na nossa visão. O dente no desenho está ficando nessa inclinação. Parecem mais tortos aos nossos olhos, pois fica fora dos eixos, que tínhamos estabelecido anteriormente. Lembre-se que essa elipse menor limita a profundidade do dente. As engrenagens são componentes essenciais para o correto funcionamento de vários equipamentos mecânicos e eletromecânicos. A sua estrutura é formada por vários dentes que se encaixam nos espaços não dentados de outras engrenagens, transmitindo, assim, uma força e movimento. Nesta linha, eu vou colocar uma outra barra que eu vou pôr em uma engrenagem, mas, desta vez, essa engrenagem vai ser cilíndrica. Então, vou desenhar uma elipse e aqui eu desenho uma outra elipse do mesmo tamanho e faço a ligação entre as extremidades. E vamos pôr a rosca nela, que vão ter que se encaixar os dentes à outra engrenagem. Mas lembre-se que eu fiz esses dentes inclinados desta forma. Compare com a rosca anterior, que tem os dentes mais retos, mais no eixo Y. Então, esse aqui, como está inclinado, a rosca de baixo também vai ter que estar inclinado para ser encaixado às partes não dentadas. Para isso, vamos fazer um estudo dessas elipses. Todas essas elipses estão de acordo com o cilindro. Agora, vamos lembrar da aula de espiral, porque se os dentes estiverem inclinados nesse cilindro, ele vai ter o mesmo processo daquela inclinação que nós aplicamos na aula de espiral. Este é um corte reto a 90 graus da simetria do cilindro, como esse tubo de tinta. Mas, nesse cilindro, nós vamos fazer um corte com a mesma inclinação dos dentes desta polia, desta engrenagem. Eu vou fazer uma elipse paralela à primeira elipse, que é o corte circular no cilindro, aqui, nesse ponto. Esse aqui está a 90 graus. ele não está de acordo com a inclinação dos dentes. Quando eu fiz esse dente com essa inclinação, eu pensei em, no começo, na origem, começa o dente, em vez de dar 90 graus, eu dou um passo para trás para o intervalo do dente, dando essa inclinação. Eu descubro a inclinação aqui em cima, mas você percebeu que essa inclinação, ela parece que está variando por causa da curvatura desta engrenagem. Aqui, a inclinação vai acontecer num outro sentido para a frente, mas no mesmo intervalo. E é essa inclinação de baixo que vai encostar na minha polia, no meu cilindro, onde vai ter a rosca. Então, ela vai ter uma inclinação desse jeito. Agora, eu tenho que fazer uma elipse que não vai ser esse laranja, que vai ter esse intervalo de um para um lado ou um para trás, desse jeito. Assim, eu vou ter que fazer uma elipse inclinada nesse sentido. Vai virar nesse sentido. Assim, ele estaria nesse sentido como está essa tinta e eu rotaciono e ele vai ficar inclinado desse jeito. Essa elipse vai modificar o seu desenho. Percebe que o desenho da elipse muda, muda o desenho de acordo com a inclinação, como se estivesse o cilindro sendo inclinado. Mas o cilindro não está inclinado, só vai estar inclinado o dente dessa rosca. Para lembrar a nossa aula de espiral, olha essa rosca. elas têm essas folhas inclinadas. Agora, vamos tentar desenhar essas elipses inclinadas nesse cilindro. Então, eu pego esse ponto, calculo a distância que tem que fazer e começo a fazer uma elipse que vai ficar um pouco mais inclinada que a elipse anterior. Para isso, eu vou fazer duas elipses paralelas. Vou pegar o ponto da extremidade lá de trás de uma e a da frente da outra e eu vou ligar as duas fazendo uma terceira elipse que vai ficar diferente das duas, que vai ligar as duas elipses desse jeito. e vai ligar novamente para trás fazendo uma rosca. Não é uma coisa muito fácil de entender. Então, vamos voltar àquela aula de espiral e vamos refazer toda essa ideia aqui, nesse desenho um pouco mais limpo do zero. Nós temos aqui duas elipses que são paralelas. Aqui nós temos o corpo do cilindro. Aqui, esse ponto, a gente dá esse passo, essa distância nessa direção. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado em uma outra direção, que é a direção da inclinação, como se estivesse virando a elipse. Então, nós temos esses dois pontos para desenhar a elipse. Todos os desenhos que fizemos até agora são perspectivas isométricas, mas veja essa projeção vista de lado. Então, a elipse aparece com uma linha, que na verdade é um círculo, olhando tão de lado que vai aparecer uma linha. Então, eu faço duas linhas paralelas que correspondem àqueles dois círculos. Agora, a inclinação de lado vai também ter duas linhas inclinadas à linha daquele círculo. Essas linhas são os círculos inclinados e essa aqui é o círculo sem a inclinação. Na projeção ortogonal vista de perfil ele fica esse zigue-zague, mas quando a gente vê na perspectiva isométrica, ele vai ficar deste jeito, com uma seguida essa elipse inclinada, fazendo aquela letrezinha E ao contrário e vamos fazendo essa volta e repetindo. Esse é o desenho da mola que nós vimos na aula de molas. Então, no nosso cilindro a gente vai desenhar essa elipse que representa uma circunferência de corte reto e encontramos o centro. Esse centro é o ponto de giro, o ponto de rotação, de inclinação. Aqui nós temos esse eixo que é o eixo Y, esse é o eixo Z. Aí está, esse aqui está a 90 graus. Nós temos aqui as projeções ortogonais X, Y, Z. A elipse vai ter que passar pelas extremidades do cilindro sem ultrapassar para fora. Óbvio que a engrenagem vai estar dentro desse cilindro. Por isso, se eu inclinei, ela vai ficar nessa inclinação. Assim como as outras que eu vou fazer. Daí eu tento ligar essa elipse à elipse posterior fazendo essa pequena volta. No momento, os dentes teriam essa secção em círculo, uma do lado da outra paralela. Mas quando nós colocamos inclinada e aí ligamos à elipse posterior, nós temos a rosca, que também é conhecida como rosca infinita ou rosca sem fim. A rosca sem fim, ou também conhecida como parafuso sem fim, nada mais é que uma engrenagem mecânica em que o movimento impulsiona uma coroa ou pinhão, permitindo a movimentação de todas as peças que integram a máquina. No caso, nós temos essa elipse cortada de topo e depois a gente tem essa inclinação e essa repetição até o final desse cilindro. É uma coisa que se torna fácil quando nós pegamos o jeito. A questão é a primeira elipse, por isso, muita atenção como a gente faz essa espiral, porque depois vai ser só uma repetição até o final. Meça o espaço dessa polia entre esses dois dentes e o dente dessa espiral será um pouco menor para poder encaixar entre os dois dentes da polia de cima, da engrenagem de cima. Agora que eu sei o tamanho do dente e o espaço entre elas, eu posso fazer isto aqui na espiral, fazendo esta marcação do onde vai estar o dente, onde vai estar o espaço, o dente, e eu posso repetir isso daqui até o final desse meu cilindro. Essas marcações vão servir para eu fazer a espiral de uma forma mais precisa e mais rápida, pois eu posso repetir essa informação aqui na parte de trás. Claro que não vai se ver porque vai estar atrás desta engrenagem, mas agora eu tenho informação suficiente para fazer esse desenho. Vamos procurar o exemplo dessa engrenagem. Infinite Gear. Não achei muita coisa, vou dar uma olhada no livro, o nome correto. Pinhão ou rosca sem fim. É assim que eu tenho que procurar. Rosca sem fim. O parafuso de rosca sem fim ou parafuso sem fim é um tipo de engrenagem mecânica clássica onde o movimento circular gerado pelo parafuso movimenta uma coroa, um pinhão teoricamente sem fim, pois ao contrário de mover a contraparte ele gira mantendo o movimento circular. Na exceção dessa engrenagem helicuidal vamos fazer uma engrenagem cônica. A engrenagem cônica são em formas de cone com dentes ao redor do cone e transmitem força entre o eixo perpendicular cruzando um ângulo de 90 graus. Então, essas engrenagens são caras e não transmitem grande torque por tamanho como configuração do eixo paralelo. Nesse caso passa para a vertical porque vai ter duas engrenagens cônicas em 45 graus. Eu vou fazer ela mais próxima. Deixo no eixo da simetria enquanto o centro da elipse e o centro da outra elipse e aqui está a simetria do cilindro. E essa elipse tem um diâmetro menor e essa outra um diâmetro maior. Agora basta ligar as laterais e nós já temos o cone novamente. Eu passei a borracha de leve para deixar mais claro. Nós vamos agora traçar o eixo x e o eixo y que vão corresponder à distância do diâmetro. E também temos a distância entre uma elipse e a outra. E agora nós estamos com ele dividido em quatro partes. Vamos dividir novamente em 24 partes. Como já está dividido em quatro, se eu divido no meio vai dar oito partes. E se eu dividir cada parte em três vai dar 24 partes. Agora que eu fiz na elipse maior, eu repito o mesmo processo na elipse menor. Se eu dividir na metade vai dar dois. Se eu divido na metade novamente vai dar quatro. Se eu divido na metade cada parte vai dar oito. E se eu dividir em três partes vai dar 24 partes também. Agora cada parte da elipse menor eu vou ligar à parte correspondente da elipse maior. E assim eu vou formando os dentes. Basicamente é um trabalho braçal de ligação de pontos. Algo meio matemático mas nada complicado. É como se estivesse contando cada parte sendo ligada à outra parte e a rosca cônica, quer dizer, a engrenagem cônica começa a se formar. Depois fazemos uma elipse um pouquinho menor para fazer o tamanho do dente a profundidade do espaço como a gente tinha feito na rosca anterior. A partir do centro a gente vai fazendo a linha de simetria e em torno dela nós fazemos a paralela para formar os dentes. Podemos fazer isso também na elipse anterior. Com as linhas paralelas nós já temos o desenho praticamente pronto. E agora é a hora de repetir o processo na outra engrenagem. A mesma coisa a linha de simetria a elipse a elipse menor a elipse maior e nós fazemos a forma cônica. Mas eu percebo que eu errei ele não está encostando uma na outra ele tem que encostar essa parte porque olha um cone ele tem que ter essa parte em junção mas não está encostando uma na outra então uma engrenagem não vai fazer a outra engrenagem girar isso significa que o eixo eu inclinei de uma forma errada eu fiz o cone com uma inclinação que não é 45 graus. Para entender melhor vamos ver essa ortogonal novamente aqui está o eixo x onde tem um dos cones e aqui o eixo z que está o cone vertical. Entre os dois aqui é o ponto de contato deles mesmo não aparentando essas duas linhas estão a 90 graus entre eles e a divisão tem que ser 45 graus para ficar o ângulo reto mas imagina essa elipse aqui ela na verdade é uma circunferência em perspectiva e esses dois são os eixos x e o y quando eu divido esses eixos em termos quatro quadrantes de 90 graus para entender melhor veja essa bolinha de isopor cortado no meio essa parte tem uma circunferência veja como ele fica o ângulo dos eixos x e o y quando colocado na mesma perspectiva isométrica ele fica igual ao desenho que está ali parece que não está em 90 graus mas ele realmente está em 90 graus é a perspectiva que deforma cada um dos quadrantes que são iguais mas parece com ângulos diferentes como eu já passei a caneta eu não posso apagar e corrigir então a gente vai fazer uma pequena correção forçando esse cone a aumentar na ponto de junção deixando esse cone de forma simétrica aumentando a elipse e assim a gente tem uma solução que não é a mais adequada porque não foi medida existe uma outra forma de corrigir isso daí que é através de um esboço se você esboça todo o engenho toda a parte do maquinário antes você consegue um resultado muito melhor por exemplo olha aqui eu vou ter um cone então aqui eu tenho a elipse aqui tem a ligação a linha de simetria aí eu desenho um cone aí eu faço a ponta de junção desenho o outro cone e eu vou ajustando nesse desenho de uma forma meio livre claro tentando manter próximo às medidas no eixo x e y usando o escalímetro assim a gente vai conseguindo deixar o desenho mais orgânico e temos um resultado muito melhor claro que o desista mecânico vai fazer todas as angulações e medidas de forma tão correta que não vai ter esses erros mesmo assim ele tem que aprender a arte do croquis também essa outra engrenagem vai ser um espelhamento da engrenagem anterior nós vamos fazer as divisões de 24 partes na parte de cima e na parte de baixo e vamos ligar da mesma forma como nós fizemos mas vamos fazer diferença eu vou pegar as extremidades desse cone eu vou projetar para cima aí eu vou conseguir um ponto esse ponto vai estar na mesma linha de simetria do cone do eixo do cone aí a partir dele eu vou alongar várias linhas passando por cada uma das extremidades do tracejado que eu fiz abaixo que são 24 tracejados assim nessa projeção eu consigo chegar na elipse de baixo e eu consigo cada uma das tracejadas de baixo que vão equivaler a de cima é mais fácil fazer assim apesar de que pode ter uma imprecisão um pouco maior ela é mais rápida nosso objetivo é fazer uma coisa no mínimo convincente para as nossas máquinas de concepto de arte no mundo da fantasia e da ficção devo alertar que a nossa função aqui é deixar uma mínima de realidade e deixar uma estética mais interessante porque na verdade se a gente pegasse as laterais do cone e o ponto de encontro seria o mesmo dos dois cones esse é o dilema do criador passar do limite entrar no reino da ficção ou se manter no mundo mecânico agora vamos estabelecer que a polia maior vai se direcionar nesta direção anti-horário isso vai fazer com que esse bloco se movimente da direita para a esquerda a grande questão é como que vai se mover aquele eixo helicoidal sendo que essa polia maior se move nesse sentido ele vai empurrar esses segmentos que estão inclinados nesta direção isso vai fazer com que esses dentes girem no sentido anti-horário porém a 90 graus em relação à polia anterior agora a questão é em qual sentido que essa polia vai obviamente vai seguir o mesmo eixo da outra ele vai transferir esse movimento no sentido contrário na última polia que vai estar na horizontal circulando no sentido horário o que nós estamos fazendo aqui é desenvolvendo uma visão 3D porque a gente consegue observar como funciona a projeção ortogonal e a perspectiva isométrica a profundidade nesse papel que é 2D nós já discutimos isso quando a gente estava estudando perspectiva o desenvolvimento da visão espacial está dentro do desenvolvimento de uma das nove inteligências que foram categorizadas por uma teoria de Howard Gardner que são lógico, matemática linguística, naturalista interpessoal, intrapessoal espacial, corporal sinestésica, musical e existencialista no caso a inteligência espacial está muito ligada à imagem nosso objetivo no nosso curso é desenvolver de alguma forma todas as outras inteligências mesmo que parece que não tem nenhuma relação com as artes gráficas como a corporal sinestésica assim como no estudo da economia criativa é muito importante a inteligência interpessoal e intrapessoal além da inteligência linguística vamos pôr a última engrenagem no nosso engenho e essa engrenagem vai ser a mais simples é chamada de engrenagem reta é fácil de aplicar é usado para configurar engrenagens de eixos paralelos nós vamos também mexer com tamanhos de polias diferentes para ver a transferência do movimento então vamos começar com esta linha de simetria lembrando que nós não estamos colocando fórmulas estamos fazendo uma aula intuitiva e essa visão intuitiva e também a capacidade de fazer croquis vai ser muito importante para vocês serem hábeis no desenvolvimento de seres fantásticos e outros produtos que vão ser legais na sua história ou no seu jogo lembre-se que esse eixo está rodando no sentido horário eu vou colocar essa simetria em torno da simetria eu faço uma elipse e eu levanto o meu cilindro pronto já tenho estabelecido como que vai ser a minha primeira engrenagem ele vai rodar nesse sentido lembrando que o eixo y está a 90 graus apesar de ela ir em cima está na horizontal igual a parte da base da folha é o eixo da outra polia vai se direcionar na mesma inclinação de toda a perspectiva que nós estamos colocando nesse sentido nesses esboços eu faço um estudo para saber aonde que eu vou pôr a polia eu tenho agora os dois eixos aonde que vai estar localizada as duas polias eu desenho o cilindro eu vou olhando eu vou planejando tipo desse ponto a esse ponto se eu ligar eu tenho esse tamanho e a polia vai ter esta altura se eu deixar as duas polias as duas engrenagens com o mesmo diâmetro a velocidade vai ser a mesma porém só vai inverter o sentido do giro se o diâmetro da primeira engrenagem for maior e o diâmetro da segunda for menor a velocidade circular vai aumentar na segunda engrenagem agora se eu inverter colocar a primeira polia a primeira engrenagem menor e a segunda engrenagem maior aí o movimento circular esse movimento vai ser mais rápido do que na segunda para entender melhor vamos fazer o desenho visto de topo essa engrenagem menor eu vou dividir em quatro partes um quarto desta menor o arco eu vou contar na engrenagem maior de uma duas três quatro cinco seis sete oito significa que com um movimento do menor dá metade do movimento da maior com um movimento completo da maior dá dois movimentos da menor pois a menor tem quatro arcos enquanto a maior tem oito arcos para você conseguir fazer oito arcos tem que girar duas vezes o de quatro arcos agora se você girar o de oito arcos o movimento completo o que tem quatro arcos vai girar duas vezes para dar oito dois vezes quatro é oito mas sempre tem uma perda se você faz menos força você precisa fazer mais movimento se você faz mais força você tem menos movimento é igual a marcha da bicicleta se você deixar na marcha leve você vai ter que girar bastante o pedal para conseguir um pouco de movimento agora se você tiver na marcha pesada com uma pedalada você consegue bastante movimento agora se as duas polias estiverem no mesmo tamanho a única coisa que vai ter é a inversão do movimento circular a velocidade vai ser a mesma a não ser no caso da bicicleta nós temos uma corrente a corrente faz com que as duas polias tenham o movimento no mesmo sentido por isso a escolha da polia menor maior com corrente do mesmo tamanho de outro sentido pode modificar toda a movimentação do teu maquinário com esse conhecimento eu tenho essa distância entre o centro de cada uma das engrenagens eu posso escolher o ponto de secção por exemplo se eu escolher aqui a minha polia vai ficar maior e esta vai ficar menor a polia maior tem uma circunferência maior e a polia menor uma circunferência menor mas eu falei em movimento circular eu estou falando de uma outra coisa chamada velocidade angular tipo ele faz 360 graus em um minuto e o outro faz 720 graus em um minuto ou seja o dobro da velocidade angular mas além da velocidade angular existe uma outra velocidade chamada velocidade linear tangencial ângulo é quantas voltas ele dá a velocidade vetorial é o tamanho da circunferência qual o tamanho que a circunferência percorre nesta volta nesse prato com a borracha e a abraçadeira eu vou fazer um movimento de 90 graus e vou demarcar com esse lápis os dois vão chegar ao mesmo tempo a 90 graus então o movimento circular dos dois é o mesmo porque eles estão com a mesma velocidade angular que é diferente da velocidade linear tangencial mas eu acho que vocês estão percebendo que a distância que a borracha percorreu foi menor e a distância da abraçadeira foi maior isso porque um está com um diâmetro ou o raio maior e o outro está com um raio menor então nesse círculo nós temos o diâmetro e nesse diâmetro nós temos duas marcas a borracha e a abraçadeira e aqui está 90 graus a abraçadeira ela tem um movimento com um arco que está maior a distância do arco e esse arco está menor percebe? então se ele percorre ao mesmo tempo é óbvio que a maior ele percorre com mais velocidade e a menor com menos velocidade tenha paciência reveja o que eu falei tente desenhar porque isso é importante para você entrar no mercado competitivo da concept art nesse elipse por preguiça mesmo vamos fazer 24 tracejados sabendo que um quarto de 24 dá 6 então eu tenho que fazer 6 tracejados até aqui nesse ponto mais 6 até a parte de trás aí mais 6 até um quarto e mais 6 até acabar o giro agora na polia menor não vou poder colocar 24 porque o dente e o espaço vão ter o mesmo tamanho nas duas polias logo ele vai ter menos dentes na polia menor também no chutômetro eu vou colocando aqui colocando o mesmo tamanho de traço e espaço e vamos ver no que vai dar eu sei que isto não é muito desenho mecânico não é muito engenharia porque tem uma relação entre as duas que tem que se manter que é através do cálculo mas como eu disse nós somos concept artistas não engenheiros agora repetimos o mesmo processo que a gente fez anterior de fazer a engrenagem traçando essas verticais e fazendo cada desenho de dente como se fosse uma caixinha que depois a gente vai ter o centro e nós vamos puxar as linhas em direção àquele centro e assim nós teremos a engrenagem se formando não falamos de corrente a parte da engrenagem maior se chama coroa e a menor se chama pinhão e elas são ligadas pela corrente a corrente é como essa aqui da bicicleta como eu estou mostrando e a gente fala em transmissão para polias através de correias as rodas são acopladas nos eixos para transmitir o movimento de rotação e de torque falaremos disso na próxima aula quando nós falarmos sobre motores obrigado por assistir